A minha ex-mulher era professor, como eu disse, e em uma época ela queria engravidar. E a mulher, quando ela é determinada e ela quer engravidar, ela fica meio possuidinha, porque ela é determinada, ela quer engravidar. Você tem que fazer amor com ela aquele dia, tem os dias específicos. Tem que ser aquele dia que ela tá ovulando, tem que ser aquele dia, tem que ser aquele dia. Só que ela não avisa você, ela não manda um ofício via secretaria escolar, tipo, ó, vem pro meu destra avisar que daqui seis dias a giripoca vai piar. Não! Não! É foda. E aí, você tá ali, tranquilo, de boa, sossegado. Porque não tem, vou desmentir, não tem essa magia no casamento normal que tem que a gente ver. A gente tem uma pressão muito grande sobre o filme do casamento do ser humano que vive... Por exemplo, você assiste um filme pornográfico, por exemplo. O filme pornográfico é a maior mentira do mundo. Entendeu? Mas rola tudo efeito especial, aqueles negócios... E aqueles caras, e aquelas, porque é assim, ó, o filme pornográfico... A mulher tá lá, tem uma mulher numa pia... Não tem uma louça na pia. E tem uma mulher ali... Marcando na pia, sem louça... Ela tá produzida, toda trabalhada no make... Sabe, vestido, cabelo escovado... Na pia, ali ó... Ouvindo um... E aqui... E ela na pia... Aí chega o marido... Marido, chega... O cara engravatado... Bem apessoado... Não fala nem pra ela... Como é que foi o seu dia, bom dia... Não fala nada... Só debruça ela no inox... Levanto todo aqui... E chinelo na criança... Filme... Eu duvido um dia você chega em casa... A sua mulher vai dar na pia... Primeiro que a pia é só louça... Ela vai tá com a roupa que chega a dar dó... Parece que foi doação do Sesc... Camiseta da loja de tinta... Um aleguem roxo com mancha de... Que boa... Ela vai tá toda trabalhada na que boa... Eu duvido você chegar... E nunca é um empresário que chega... É sempre o cara com o uniforme da GVT... Chega com o macacão lá da Urbis assim... Não fala nem pra ela... Bom dia... Ou só tenta debruçar ela no granito... Ela murcha o seu pau na unha... E fala... Seca essa louça agora... Filha da puta... Vida real é outro esquema... É outro esquema... Mesmo a mulher queria engravidar... Aí eu falei pra ela... E ela aí aparecia... Professor... Eu tava assistindo televisão... Vendo Netflix... Vendo um filme... Meio de semana ela aparecia do nada assim... Do nada... De pijama... Crocs... E ela falava assim... Tô ovulando... Eu tinha vontade de falar... Então eu vou ali ó... Eu vou no seu quartinho pedagógico ali... Eu vou em cima do EVA ali... Essas coisas ali... Eu tô vendo o negócio aqui... Ela aparecia do nada assim... Tô ovulando... Ela fez ele conversar com a médica dela... Pra entender o processo de ovulação... Com a médica... Pense... Quase oito anos de casado... Um frio de Curitiba... Professora... Quase oito anos de casado... Chego na médica... A médica vira e pergunta... Diogo... Só entender o processo não basta... O ideal é que você transe todo dia... Eu falei... Todo dia... A senhora... Todo dia... Eu falei... A senhora não é casada, né? A senhora... A senhora tá só... A senhora... A senhora é do samba... Todo dia... A senhora... A senhora leva EVA... Pra senhora cortar em casa... A senhora... A senhora não tem noção... A senhora... O que a senhora tá falando... Aí eu cheguei em casa... Tava um frio de menos dois... Menos três graus... Cara... E eu pensando... Todo dia... Cara... Todo dia... Três... Menos três... Eu todo dia... Cheguei em casa... Abri a porta... Eu falei... O que a médica falou pra você? Eu falei... Ela falou... Que nós vamos ter que adotar... Ela falou... Pelo menos o primeiro... Adota... Pra tirar já a coisa do coisa... Mas eu falei pra minha ex-mulher... Falei... Ó... Não é assim... Você aparece do nada... Sabe... Falei... Pô... Me seduz... Me... Me... Sabe... Me... Sabe... Lambiei... Sei lá... Fazer as coisas diferentes... Sabe... Ó as bolinhas... Você nunca brincou... Nunca fez um... Era época de Natal... Falei... Faz um... Blim, blim, blim... Blim, blim, blim... Blim, blim, blim... Falei... Falei... Faz um negócio diferente... Me seduz... Pô... Falei... Pra ela... Cadê a sua pedagogia? Falei... Cadê a sua didática... Por que que eu falei isso, gente? O gigante acordou... Ele... Um dia eu cheguei em casa... Na outra semana... No meio da semana... Cheguei desprevenido... Abria a porta... Tudo escuro... Mas vela... Acesa... Eu já cheguei... Falei... Rolá macumba aqui... Bosta... Lá parecia uma criança... Eu tava com o cun na nuca... Já tudo escuro... Um monte de vela acesa... Eu olhei na parede... Uns corações de EVA... Uns corações de EVA... De repente... Do nada... Do nada... Ao som de Ludmilla... É hoje... Saiu ela de trás do hack... Só de jaleco... E ela tava muito diferente... Porque ela tava falando com os dentes errados... Ela falou assim... Vem aqui... Vem... Vem cá... Pegava a régua... Bati em cima... Tá... E eu pensando... Eu vou ligar pra diretoria... Eu vou... Eu vou avisar... Ela tem que ser afastada... Ela tem que afastar... Ela tem que pegar a licença-prêmio... Ela tá na hora... Já tem que... Já é fato... E ela aqui... Vem aqui... Ah... Eu quero falar um negócio pra vocês de coração... Mulheres... Realmente mulheres... Se você perceber... Que você não tem um dom... Deixa que nós paga... Que tem uns mães que estudou pra isso... Né, Rafael? Não, tô brincando... Aí ela vem esforçada... Esforçada... Eu tiro o chapéu... Esforçado... Mas assim... E eu... Porque ela fala... Vem aqui... E eu não queria deixá-la no vácuo... Eu falava... Vem aqui... Peraí... Tô pegando a matéria agora... Vamos com calma... Cara... Ela tava louca... Ela tava descompensada... Aí trocou a música... Aí colocou o Fábio Júnior... Pra ficar romântico... Carne e unha... Alma gêmea... E ela vinha... Ah... Coração... E eu pensei... Qual vacina que ela não tomou... O que que aconteceu... Ela não tá indo na fisioterapia... Em todas as sessões... E ela vem... Pá... Aí começou... E ela tava enlouquecida... E começou a me pegar... E gritava... E eu pensando... Com quem que ela tá andando na escola, cara? Tão falando bobeiro pra ela... E ela foi... Fazer coisas que nunca... Foi... Foi querer inventar... E foi lá brincar nas bolas... Engas... Ah... Engasgou... E eu queirando... Falando... Ô... Vamos... Vamos aquele franguinho a sapo... Então... Basicão... Não... Aí ela disse... E gritando... Vai... Isso... Não sei o que... E me levou lá pro quarto de bagunça dela... Quarto pedagógica... Cabe o Júnior rolando... Então... No quarto pedagógico... Ela vai... Isso... Vai... E aí foi... Eu comecei... Daí... Começamos... Enfim... Pra mim tava um negócio muito diferente... Porque ela tava muito louca... Eu falei... Meu Deus do céu... Eu vou até pagar você depois... Porque você tá muito louca... E ela fala... Vai... Isso... Vai... Eu quero tudo... Ela falava... Eu quero tudo... Eu pensava... Já tá tudo... Já tá... Ela falava... Eu quero mais... Eu quero mais... Eu pensava... Não tem mais... Não... Ela pedia... Ela falava... Eu quero até o final... E eu pensava... Já tá no final... Sério... Eu tava quase botando uma bola pra dentro já... Sabe... Eu falei... Vou usar todos os recursos que eu tenho... Eu vou usar o que... Eu vou usar o L e o R... Eu vou dar magia aqui... Eu vou fazer tudo que eu... Ó... Eu vou... Ó... Só... E ela vai... Ih... Louca... Eu falava... Me xinga... Vai... Me xinga... Me xinga... Me xinga... Eu falei... Ó... Ó... Sua levadinha... Vai... Me xinga... Mas me xinga de coisa feia... Vai... Me xinga... Me chama de falar uma coisa feia... Eu não sabia o que falar... Eu falei... Vai, Dilma... Sabia o que falar pra ela... Sabe... Não sabia o que falar... Nunca tinha falado... E ele enlouquecido... Rolando no Fábio Júlio... Júlio... Eu tava gostando... Eu falei... Cara... Até que enfim... De repente do nada... Ela foi e encostou o dedo no meu cu... Aí eu falei... Amorzinho... Amor... Mas ela não... Ela ficou fazendo tipo um... Tipo um remix... Tipo uma DJ... Faz isso no Rafa hoje... O Rafa... Amanhã você vai dar aula leve... Você vai chegar na sala e fala... Turma... Abram o livrinho... Você vai chegar... Sério... Cara... Mudo... Ela vai ficar... Fazer falar... Você vai falar... Vai, meu Alok... Minha DJ... Você fica... É um negócio... E ela começa a fazer... E eu... Eu falei... O que você tá... O que você tá fazendo aí... Ela falou... Mas por que? Tá ruim? Eu falei... Eu não sei... Tá tudo confuso... Dentro de mim aqui... Uma explosão... De sentimento... Uma coisa... Aí nessa que eu falei... Que tava confuso... Ela... Mas ela... Ela botou só esse primeiro goma... Só... E eu já tava... Arrepiado igual um gato... Tudo arrepiado... Fábio e o Juno rolando... Eu arrepiado... E eu pensando... Gente... Será que eu aprendi tudo errado? Um lado meu dizia... Tira isso daí... O outro lado dizia... Já que já tá... Vai com Deus... Vai, 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 vai... Dela... Sem dó... Justo nessa hora... Que ela... Tava tocando assim... De repente... Você põe a mão por dentro... E arranca o mal pela raiz Eu olhei no fundo do olho dela e cantei Você sabe como me fazer feliz Ah, gente, foi muito louco